Existe também uma outra expectativa do governo a respeito de outras propostas dentro do Congresso Nacional, mas que a gente acredita que não deve tomar corpo, tomar forma, até porque agora esforço concentrado de Pacheco e de Arthur Lira para a votação da proposta econômica do governo federal aqui em Brasília. Não se fala de outra coisa, inclusive não há outras reuniões pautadas para o presidente Lula na semana que vem que não seja sobre esse assunto. Ainda não há nenhuma pauta prevista para o Palácio do Planalto na semana que vem, mas tudo que a gente sabe é que na semana que vem a gente vai acompanhar, sim, Senado Federal e Câmara dos Deputados falando a respeito do assunto de pauta econômica aqui em Brasília.